Dois carroças, dois carroças Vai tacando coisa, meio Não tem mais nada Boa Gal Boa Gal Pode ter mais meio Sim, pode ter rato aí pra você mesmo Gal Porque TV, não sei Não, entrou na, entrou na, não sei por onde Tô zoado né Tapa a ligação Vamos entrar com Gal Beleza Gal É isso, é isso, é isso Relaxa